Olha, está subindo, bala para o Pelé, o Náutico! O Náutico sobre o Pelé! É indiscutível ao Náutico! E René sobre o Pelé! Vai cobrar o Pelé! E olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Brasil, Brasil! O povo do Brasil! Olha lá, olha lá, olha lá! O Flacar Brasil, o gol do Brasil! Pelé! Milionário mundial de gol! Pelé do Maracanã! Força enorme do povo! Açaí nos tricolores e o time do centro de Cineciana! Praça que o Náutico até é, pelo seu milético gol! Olha aí, meus amigos! Tem homenagem com o Náutico, que coisa linda, 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 linda! O povo de Penalte! Pelé vai para o Rio! Olha lá, Brasil! Olha lá, no Flacar! Pelé é carregado agora! Ela não se dá o que invade o campo! Com os patógrafos, com os cinegrafistas! Reportem!